A NB Couto perguntou aqui, pergunta, se existiu uma possibilidade de fazer uma dupla com o Rodolfo ou a parceria só na composição? Toca se fosse eu. Meu irmão desafina até pra falar alô no telefone. Muito ruim pra cantar. E eu não serviria nem pra ser marrone, pra você ver o nível do quanto ele canta a mão. Não canta nem diria. Que louco. É assim que surge os cortes, né? É. Meu irmão não serve nem pra ser marrone. Eu marrone puto. Bom que ele não vai falar nada, né? Mas meu irmão... Meu irmão é um empresário, inclusive. Muito mercenário. Ele... Ele tem uma... Uma mente... Muito inteligente. E que, de certa forma, ele tem um... Ele ocupa um espaço de inteligência que eu não tenho. Muito prático. Sabe? A Flávia e minha esposa é assim também. De gente que é muito inteligente para a praticidade. Tem inteligência emocional. Sabe? Lidar com pessoas. Que é uma coisa que eu não... Eu tenho uma dificuldade muito grande. Gerir a crise, né? Nossa! A Flávia tem uma capacidade de gerenciar a crise que eu não... Cara, eu admiro muito nela. Tanto que quando dá uma... Qualquer tipo de bosta com piada é um bagulho que você não sabe nem o que fazer. Não sei. Cara, é impressionante como ela sabe. Sabe? Ela tem um salão que é difícil gerenciar um salão, né? Muita gente. Acho que por isso também acaba dando uma experiência nessa de gerenciamento de crise, né? Porque você está trabalhando com pessoas ali todo dia. Tempo inteiro. Tempo inteiro. E aí meu irmão tem esse tipo de inteligência. Por isso que a gente meio que se completa. E é com ele que eu escrevi o Circo de Homem Só, que pra mim é a música mais bonita que eu já escrevi. E aí